Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Tá chegando agora, deixa a sua inscrição, deixa o seu like aí pra nós, que isso é bastante importante vir fazer parte da nossa família. E pra você que já é inscrito, que tá acompanhando, que tá gostando dos conteúdos aí, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe sempre você e sua família, né? Tá certo? Pessoal, eu já falei num outro vídeo aí que eu acabei gravando, né, falando da história de Emanuel, né? Emanuel teve várias reencarnações, né, e em uma dessas reencarnações que ele teve, ele conviveu no período de Jesus, ele acabou escrevendo uma carta. É sobre isso que vamos falar, eu vou falar sobre a carta, o que tava escrito nessa carta, que foi encaminhada a julho, né, pelo período que Emanuel tava reencarnado como Públius, né, tá certo? Vamos pra nossa abertura aí, voltamos aí pra nossa carta, né, e enquanto isso você já deixa a sua inscrição aí, que é bastante importante pro canal, tá certo? Vamos então pra... A nossa carta, né, foi encontrada uma carta, né, do senador Públius Lentulus Cornelius, né, nos arquivos do duque de Cezadine, na cidade de Roma, que foi enviada pelo senador em Jerusalém, na época de Jesus, né, que havia sido endereçada ao imperador romano Tibério. Nela, há uma descrição física e moral de Jesus feita pelo senador. A carta dizia o seguinte, Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é incalculado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse homem, chamado Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-los. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem maduros, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espadas. São da cor da terra, porém são mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é expensa, mas assemelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplande, apavora e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que ninguém nunca ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belas. Na plateia, contenta muito, mas o faz raramente. E quando ele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara. Não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se-me admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo assim, porém em sua presença, falando com ele, temem e admiram. Dizem que é um tal homem, nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grandes doutrinas, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos que querelam afirmam que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúdos. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tu, majestade, ordenar, será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Tá certo, pessoal? Essa é a carta que foi escrita na época, relatando a presença de Jesus, como ele era e como ele se portava na cidade. Quem escreveu essa carta neste período foi o Emmanuel, numa reencarnação dele neste período. As pessoas aí que não conhecem a história do nosso amado Emmanuel, que foi um grande mentor na vida de Chico Xavier, no final desse vídeo não pula que você vai passar automaticamente para ele e vai poder conhecer a história um pouco melhor. Tá certo? Forte abraço para vocês. Não esquece da inscrição, não esquece do like. Compartilhe esse vídeo. Ele só tem a nos engrandecer. Tá certo? Forte abraço. Fica com Deus aí e se vemos nos próximos vídeos. Até mais.